Música A pesquisadora Débora Cristina Rotter, do Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal, o LERF, ligado ao Departamento de Ciências Biológicas da Exalc, coordenou um estudo sobre o papel da restauração na manutenção da biodiversidade e dos serviços que ela oferece. Mas que serviços seriam esses? A regulação do clima, a proteção do solo para evitar a erosão, o sequestro de carbono da atmosfera e a proteção de rios inascentes. Nesse estudo, nós avaliamos o papel da restauração em relação à diversidade e as funções ecológicas das plantas. Onde realizamos esses estudos? Em 14 áreas em restauração, como essa que podemos ver, e 18 florestas nativas. E o que foi feito nessas áreas? Mostramos as plantas que foram identificadas quanto à espécie e classificadas quanto às suas características funcionais. É interessante ressaltar que essa amostragem foi feita em uma região altamente fragmentada, então a gente tem baixa cobertura de vegetação e dentro de propriedades rurais. E quais seriam as contribuições científicas e práticas deste estudo? Com esses resultados, nós verificamos que as áreas restauradas podem contribuir para a conservação de espécies e suas funções. E na prática, nós temos a responsabilidade de incluir somente as espécies que ocorrem naquela região de interesse, ou espécies que já foram extintas localmente. Verificamos que as áreas restauradas e as florestas nativas têm um efeito sinérgico. E o que seria esse efeito sinérgico? Ele está ligado à complementaridade de espécies e funções ecológicas prestadas por essas espécies nos dois tipos de florestas. Nosso estudo enfatiza ainda que os proprietários rurais têm um papel crucial, tanto para a conservação de florestas nativas remanescentes nas suas propriedades, como na restauração das áreas que legalmente são destinadas à preservação, que seriam essas as reservas legais e as áreas de preservação permanente. Legenda Adriana Zanotto